oi gente oi gente caiu está aqui de novo já que ele fez tanto sucesso no último vídeo está cheio de fãs então hoje a gente vai fazer uma brincadeira um quiz eu separei cinco expressões em português e ele separou cinco expressões em inglês e a gente vai ter que adivinhar o que cada expressão significa então o primeiro vou falar ele vai falar expressão eu vou falar se a gente não adivinha na primeira dá uma frase no contexto quem começa vamos nessa primeira frase é em inglês em site duas palavras em pai não sei que eu conheço em 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 a renta e em a outra palavra e site tipo é apertado é a mão de vaca não aperta me dá uma frase no contexto just hang tight one second and i'll be back espere peraí peraí já vou tá tá muda então acertei para bem tirar o cavalinho da chuva tirar o cavalinho da chuva eu ouvi mas não entendi tu entendeu a frase é entendi as palavras tá chuta o que que tu acha que é isso é quando a pessoa está reclamando e você não dá valor não pode tirar o cavalinho da chuva porque eu não vou sair contigo hoje o cavalinho de chuva vou repetir vou repetir tipo de roupa não não é só agora eu vou explicar o que que significa tipo esquece a tira o cavalinho da chuva pode tirar próxima agora já pode falar quando a namorada de pedir alguma coisa não quer pode tirar o cavalinho da chuva obrigado por explicar a segunda expressão em inglês é isso é muito comum aqui em nova york é isso nesse caso é uma gíria alguém pode ser um play é é foi isso que eu pensei é um fraco fraco fracassado meio fraco meio fraco dá uma frase deixa eu ver que eu ia ficar de cor calma eu ia passar de verdade com esta garota mas ela flaked me significantly no final partiu dos últimos minutos desistiu desistir dá o cano dá o volo isso ela furou comigo tá mas pode ser alguém pode ser um flake também que é um fracassado fica fazendo isso Isso é muito comum em Nova York, nos debates aqui. Eu não conhecia. A minha próxima é chutar o pau da barraca. Eu nem entendi essa palavra. Chutar o pau da barraca. Barraca, tu sabe o que é? Eu sei, eu conheço essa palavra, mas a outra. Pau? Pau? Pau. Pau. Ah, pão. É, chutar o pau. Não é pão. Não é pão. Não, não é pão. Não é pão, é pau. 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 Like wood. Chutar o pau da barraca. Tento de novo? Não. Vou dar uma chance. Pensa que a barraca, ela é feita com madeira. Pau. Chutar o pau da barraca, derrubar a barraca. Eu vou te dar uma frase. Ela decidiu chutar o pau da barraca e foi embora de Nova York. Ela desistiu. Yeah! Até que enfim. Tá quanto? Igual agora. A terceira é a seguinte, em inglês, blackout. Blackout. Tá. Blackout. Tem duas significadas. Primeiro não é uma gíria. É uma palavra normal. Quer dizer, falta de eletricidade. Ah, isso eu sei. Mas o outro sentido, por exemplo, beber demais e blackout. Exatamente. Não precisou nem de prato. Beleza demais e esquece tudo. A próxima é encher linguiça. Só duas palavras. Encher? Encher linguiça. Quando você está muito doente? Não. O professor não explicou nada. Só encher linguiça. Fala mas não se diz nada. Exatamente. Ou falar um monte de asneira. Ou ficar falando e enrolar. Essa é minha favorita. É man up, em inglês. Man de homem? Isso mesmo. Man up? Praise over pra você. Man up. Ah, tipo... Não é pra levantar. Né? Isso é muito óbvio. Ai, não sei. Preciso de uma frase. Stop crying, man up. Seja homem. Isso. Yeah! Tá muito fácil isso. Tá muito fácil. Babar ovo. Babar ovo? O que é babar? Babar é... escorrer saliva. Quando tu vê uma comida e tu fica salivando, a criança ela baba. Quando tem uma menina muito gostosa na rua? Não. Não. Vou te dar um exemplo. O Thiago... É... Só sabe babar ovo do chefe. You know, chefe? Boss. Uhum. O Thiago... É... Só fica babando o ovo do chefe. Falar uma besteira? Não. É... É quando tu... Como que eu vou explicar? Puxar saco. Sabe puxar saco? Uhum. Tem o filho... Ai Caio, tu é tão inteligente. Ai Caio, tu é tão legal. Ai Caio, tu é uma pessoa muito especial. Temos essa expressão em inglês. Uhum. É... Nós chamamos... Suck up. Suck up. Entendi agora. Última. Última pra você. Ok. Stick with it. Stick with it. Stick with it. Stick with it. Segura? Segurar? Hum... Ai, não sei. Pode ser também... Stick to it. Stick with it. Ahm... Levar a sério? Ok. Acho que não. Tá, então me fala uma frasezinha. Don't give up. Não. Stick with it. Ok. Continue tentando. Isso mesmo. Yeah! Muito fácil. Não, não sei. Uh... Stick up with Portuguese. Não. Não? Stick with Portuguese. Ah, ok. Fazer uma cagada. Uma o quê? Uma cagada. Cagada é o quê? Cagada é o quê? Uma cagada. Uma cagada é... No sentido literal, no sentido verdadeiro, é ir ao banheiro. Número 2. Número 2. Número 2. E eu vou dar uma frase em português pra ele. E vocês vão dizer quem pronunciou melhor. Uma vez. Mais uma vez. Theodore Sinker thought of the word hidden redial while he slept relaxed. Muito bom. Muito bom. Agora é minha vez. Quase. Essa palavra não é redial. Eu sei que não é redial. Eu não ia redial. 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 E no final também... Eu acho que eu falei... No final também... Relaxed. Relaxed. Não é... Relaxed. É, mas eu tenho problema com o ED. Tu pegou os meus pontos fracos. Ops? Descubra. Derrubar, que na extremidade do membro inferior, o suporte sustentáculo de uma das unidades de acampamento ajustado o pá do barraca. É, tá, lê mais uma vez. 809С2. Descubra, que na extremidade do membro inferior, o suporte sustentáculo de uma das unidades de acabamento. Não é extremidade, é extremidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu ganhei. Clique em gostei, inscreva-se no canal. E não esqueça de deixar um comentário no canal. Tchau!